Festa dos Melhores do Ano Recebendo aqui a comenda de Secretário de Destaque 2023 dessa festa do Melhores do Ano que tem credibilidade e história são 33 anos de festa de sucesso e queria agradecer ao Diário do Sertão, ao Melhores do Ano a todos que fazem essa rede de comunicação dizer da minha felicidade, mas agradecer especialmente ao povo de Sousa por ter me escolhido como Secretário de Destaque a minha amada cidade. Um abraço a todos!